Vambora pro racha! Beleza, galera? Conteúdo top, BNX e Joker, o Coringa, FT top, conteúdo top, deixe o máximo de like que cês puderem, pra nós tá curtindo sempre conteúdos igual a esse. Valeu! Joker, o Coringa e BNX! Ah lá, Fabrício, Fabrício, você vai querer que ele faça o infinito, Fabrício? Nossa, Fabrício quer aquele infinito. Nossa, meu Deus do céu! Boa arranhada desse boneco, cara. Não! Uh, BNX! Nossa! Ele falou sem infinito de mim. Sério, Fabrício? Ah, sem infinito, Fabrício. Beleza. Que lindo! Vai ser sem infinito, galera. Que lindo, amigo. Fabrício, você não pede, você não respeita. Que lindo, amigo. Lindamente essa maia, hein? Pessoal, deixe o like contra o teto. Então deixa o like, que o like é um alcance maior para o vídeo, para o vídeo ter um alcance maior, nós precisamos do like, então deixa o máximo de like possível, beleza galera? Estamos vendo. Fabrício Bentes, patrocinador aí da Luta Lintíssima. Andréia, você tá aí menina? Beleza, beleza. Fabrício? Fabrício gosta de ver a galera jogar. Nossa, vói. Nossa, vói. Meu Deus do céu. Que juri amigo. Diuri, amigo! Respeita! Nossa, que lindo, mano! Penny, lindíssimo! Diuri, mano! Tá doido! Nossa, jogou demais Diuri, galera! Na moral, deixa eu pegar uma laranja aqui rapidinho... ...dite, mano, sugestão... ...dite! ...dite, mano! ...dite, mano! ...dite! 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 ... depois... ...dite! ...dite! Jhin, manda um beijo para meu filho e minha filha, que estão vendo SFP, beleza. Nossa, como é que é o nome da menininha? Eu esqueci o nome da menininha? Quero dar um beijo aí maravilhoso para Benny. Você está aí, Benny? Nossa, você é lindo. Respeita. Você está me assistindo, Benny? Seu pai, Fabricio, é terrível. Respeita. Como é que é o nome da menininha? Meu Deus, a menininha, velho. Meu Deus do céu, a menininha, cara. Minha mulher é Tati. Sua mulher chama Tati? Tati! Um beijo para você, menina linda. Respeita. Juninho, eu te vejo todos os dias. Valeu, Andréia! Obrigado, menininha. É verdade, Derek também não perde live, não. Ela assiste todos. Eu me racho com Juninho lendo as mensagens. Por quê? Nossa, eu me racho com Juninho lendo as mensagens. Meu Deus, o que o Jocker arrumou ali? Meu Deus, o que o Jocker arrumou ali, galera? O Jocker é tome. Meu Deus, o que o Jocker arrumou ali, velho? O Jocker é tome. Juninho, me manda um salve também. Erivaldo! Um beijo pra vocês! Ai, não é de rir não, na moral, mas tipo... Foi engraçado de óculos no canto, na moral. Nossa, PNX! O que é que o Jockey ia aprontar, velho? Nossa, quase que ela apronta, velho! O que que é, Dark? O que que é, moço? O pobre McJaw, que é cabuludo, velho! O que foi? O que é que o Jockey? Não! O que é que o Jockey está no primeiro ponto? O que é que eu acabei de pegar lá? O que eu acabei de pegar lá? Que eu acabei de pegar lá! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí O Madioka, eu vou falar a sede, nossa, acessitou com um tanto de sangue! Nossa senhora, tanto de sangue mesmo! E pra mim o que eu vou chegar naquele lado, para a próxima! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu é que eu não estou bem nela, se eu ver ela, você então também é essa, tá bom? Olha! Phoenix! Uh, eu estou bem nela! 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 Uh! 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 Mas já que tava ali, eu sentei um trem, né? Obrigado. Obrigado. Long fight fight. Ua. Winner. You. Pick out your partner. Come on. Long fight. Big fight. Big fight. Big fight fight. Big fight world, green fight,prumb, price,l … Big fight of war. There seems to be a since 항상 that's garbage kinda. Big fight of war know wifull two or four even are here. Nossa, Derek, não me lembrei, não. Saindo, eu tô com vontade de chorar toda vez que eu lembro. 4 horas da manhã, eu levantei, fui no banheiro, liguei o chuveiro no mais quente que tinha, fiquei lá debaixo, assim, da água. E a água bateu. Aí eu saí, nossa, eu saí do banheiro, aí eu vesti 3 camisetas de frio, embruiei com 3 cobertas, e ainda tava fazendo frio, eu suei. Nossa, eu não aguento lembrar daquele gema. E aí, né sur o bão? O bão, né sur o bão? Meio? O bão, né sur o bão? Pai, ó, né sur o bão? Nata na. Nata na. Nossa, esse boneco é lindo! O boneco é nada mais simplesmente que o dono do jogo boneco, tá doido? Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Gynical, você está precisando tomar umas vitaminas para aumentar a sua imunidade, mas... Nossa senhora! Eu como queijo todo dia! Óbvio que vi o café da manhã, falei ontem. Alimentação minha muito boa, hoje mãe fez lombo, grelhado, um quiabo, cebola, eu como só coisa saudável, não tem jeito não, quando tem de pegar não tem jeito, quando tem de pegar não tem jeito, quando tem de pegar não. Começou dia 18, eu fiquei dia 18, foi, começou dia 18, ontem ainda eu estava sentindo um leve, bem levinho mesmo, sintomas ainda do trem, hoje não, hoje eu estou top, hoje eu não estou sentindo nada, está tudo normal, graças a Deus. Eu deixei o ventilador perto de meus pés, meu ventilador, joga elas para lá, joga elas para lá. Boa, mais louco. Eu melhorei, é Rubinho, eu melhorei. Bem, ele está jogando bem, Fabrício. Nossa, essa mulher, nossa. Eu vou comprar repelente, vou comprar aquele repelente, é, aquele, bem, bem extremo mesmo. Boa, ben, vamos lá. Nossa, jogou demais, véi! Nossa, jogou demais, véi! Ih, Benimaru, senhores! Nossa, jogou demais agora, mano, Benimaru! Eu vou comprar a repelente, aqueles é extremo mesmo, aqueles que... Olha, a menina me mostrou, e ele é até bom, mano, ele é muito forte mesmo. Eu fui na loja e ela falou assim, aqui tem repelente, você quer? Aí, porque eu fui chegando na loja dela e tinha uns muriçoca voando, eu falei, Ixi Maria, aqui tá cheio de muriçoca, aí ela passa o repelente, eu fui, peguei o repelente e passei nos pés. Aí ela me mostrou o vídeo de repelente, o repelente era top, mano. Só que eu acho que eu não encontro aqui na cidade, o repelente. Ela disse que um cara passou vendendo e ela comprou. Sério mesmo. Eu comprei as telinhas, eu vou pôr na janela. Eu quero ver se o bicho passar. Foi chikungunya. Foi chikungunya mesmo. Ah, eu não curto SDP não. Eu não curto não, porque a menina me mostrou que é top. É mais que eu como alho, toda comida que eu vou fazer eu pego o alho e trituro ele na comida. É, as raquete é boa. Flipando fala uma coisa maravilhosa aí. As raquete é maravilhosa. As raquetes são ótimas. Flipando fala uma coisa incerta. woe. As raquetes são ótimas. Apresentação. Apresentação. Depende. O bicho, aprecio! Boa! O bicho! Mas o bicho é sujo demais! A boa! O bicho é super boa! O bicho é super boa! A boa! Vem, joga, 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 leva um soco do boneco, acaba! Vem, joga! 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 E Murisaka é o seguinte... Sabe o que vocês tem que fazer? Não sei! É... Tipo... Boa, né? Vem, joga! Nossa, o joga estava esperto em golpes! É... Murisaka é o seguinte... Você vai arrumar a casa, você vai limpar o lugar... Aí você tem que... Pegar... É... Como é que chama aquele negócio que a gente põe na água? Que é uma planta? Eu esqueci! Aí você tem que pegar aquele negócio que põe na água... E ainda eu colocar... Cravo... Pegar limão e cravo... E eu sei... Espalhar os limãozinhos, os cravos... Principalmente na janela... Limão com cravo é repelente, sabia? É... Não fica... Quemneira estava sempre ele chips? Assim é Jesus! Pois é! Essa luta disse na tarde... Que luta ficou difícil para a joga! Ela está anota över Dá 50 a 30 para a cabecinha. É difícil para a Joka ali. A Joka vai fazer a terceira parte e vai ficar faltando a última parte. Boa, Samuel. Eu vou falar com você. Ave Maria. É, isso aí é verdade. É pouco lindo. Não adianta a gente cuidar se os vizinhos não fazerem a parte deles também não. Não adianta muito. Boa, é perigoso essa mulher ainda ganhar, quer ver? O que é isso aí? Ai, meu Deus! Ai, joga de novo, tá sim! Ai, joga de novo! Ai, meu Deus! Joga de novo, mano! Joga de novo! Joga de novo, mano! Vai! O que começou? �. e aí e aí o moço tá melhorando a ticungunya no eu voltei a jogar ontem você acredita e aí 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 moço viu o torneio que eu vou que eu vou lançar diagonal vai favorecer o ser No torneio diagonal, moço, se você não jogar, não tem como você não jogar no torneio diagonal. Vai favorecer o C. O C, cabecinha, mob, punho. O punho vai poder pegar dois bonecos dele. Olha essa mulher, velho. Nossa senhora. Essa mulher tem jeito, essa mulher é um problema. Nossa, essa mulher é um problema, mano. Tá doido. Não, moço, na diagonal. Na diagonal. Não é horizontal, não. Horizontal, não. Na diagonal, moço. Amanhã eu vou te ligar no zap e nós vamos conversar. Amanhã eu tô tranquilo. Amanhã eu tenho live só 9 horas da noite. Amanhã eu vou conversar com você. A live de ontem foi supremo, mano. Foi, galera. Meu Deus do céu, velho. Tinha 1.305 pessoas. Na moral, ontem foi supremo, mano. Fica, espectador. Ontem foi cabuloso. 1.305 pessoas na live. Ontem foi cabuloso. Na moral. Eu vou começar um torneio diagonal, galera. O torneio é muito top. Vocês vão ver que top o torneio mais lindo que vocês já viram. Vai ser esse, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, e essa mulher? Não! Eu vou te ligar, moça, amanhã, sério. Vou te ligar amanhã para nós que gostar. Valeu, Ralph, sem cd dos grangos! Valeu, moço! Favorece, moço! Estou te falando! Deixa eu ver, ó! Nossa! A mulher de novo! A mulher de novo! Não! O Ben tá vindo até bem, mano! Só que Jock é bom em uma gameplay sinistro, do merda! Olha lá, ó! Você vai poder escolher! Foi um jogo único! Podeolé! Beleza! Não! Não! O que você tem pcho? Sim, pute. Aqui, vai Games Tá vendo... Eu devo colar mais rápido. Comença Pé... Com pasando ele. Teman leaving! Beleza! Vai nhancava! Devo ver! Milpanos Tomoy factions baixos! Descubri Bicho, só dá pra você pegar um boneco mesmo. Nossa, vai dar pra pegar um boneco só mesmo. Bicho. Nossa, você vai conseguir pegar um boneco, moço. Nossa, vai ser difícil. Na horizontal seria de time fechado, né, moço? Na horizontal. Quando eu acabar o diagonal, eu vou fazer um na horizontal. Sério mesmo. Vou fazer só pra você voltar. Eu prometo você que eu vou fazer um torneio de time na horizontal. Na morte. Nossa. Você conseguiu, moço? Nós vamos. Nós jogamos amanhã. Amanhã eu posso jogar... Amanhã eu posso jogar... Das quatro até as cinco eu posso jogar. Tem que ser na horizontal, moço. Tem que ser na horizontal. Time misto não pode ser, não. Tem que ser na horizontal mesmo. Boa. Vamos fazer o C. Vamos fazer o C e Mineirinho, moço. Eu também jogo. Vai ser top. Vai eu e Mineirinho, moço. Contra o C. Você joga com o Mineirinho, moço, primeiro. Depois você joga comigo. Nós joga em live. Torneio diagonal? Só pode escolher os bonecos na diagonal. Eu vou fazer uma live com... Eu vou fazer uma live com... Com joker e com mob no formato diagonal para apresentar o campeonato. Ah, não, moço. As 21 eu tenho live. As 21 eu tenho live. Nós podemos jogar após a luta dos caras. Aí, após a luta dos caras, vai o C e Mineirinho, moço. Ai, o C e Mineirinho ganhou uma ficha. O C e Mineirinho tá jogando muito, na moral, cara. Olha. Jinin, conhece cabecinha e sabão pessoalmente? Eu conheço sabão pessoalmente. Cabecinha ainda não. É a luta dos caras, vai começar 9 horas. 10, 9, 10, 11. Vai ser 2 horas de live. Uns 23, moço. Eu vou falar com o Mineirinho para após a luta jogar C e 2. Ou se você quiser fazer no domingo uma live específica ou C e 2. Eu faço também. Vai ser lindo. C e Mineirinho, moço. Tá doido? Ó. Se você quiser jogar amanhã, quando acabar a live, beleza. Se você quiser uma live específica no domingo, eu também faço. Eu C e Mineirinho. Eu vou falar com o Mineirinho. Eu vou falar com o Mineirinho. Domingo? Domingo? Beleza. Você que sabe. Eu jogo também. Mas eu narrar a luta sua é mais top. Domingo? 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 Sério? Domingo eu narrar a sua luta? Vai ser top demais, tá bem? Domingo? 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 Deptivo? Domingo? C? Cad algodão? C? Mão mágica? C? C? Amar ver os seres jogando. Não tem jeito. Alpha, AK, Mão Mágica, Cabecinha. Esses seres são sagrados. A galera TODAS, TODO MUNDO AMA ver os seres jogando. Não adianta. Não tem como não. Juninho, Kadesh, você que tá bom aqui em São Paulo? Não. Juninho, Kadesh, você conhece? Não, não conheço não. Conheço só sabão. Em São Paulo eu conheci sabão, rato, Dukop. Dukop já dormiu aqui em casa. Vocês acreditam? Ele é a família dele. Nós aqui jogamos offline. Dukop. Dukop já dormiu aqui em casa. Vocês acreditam? Tu é muito gentil. Jockey? Eu não quero conhecer Jockey não. Não quero conhecer Jockey não. Pelo amor de Deus. Se eu for em São Paulo, eu vou na casa de todo mundo. Menos na de Jockey. Eu não. Não quero conhecer Jocker não Conheceu o Ratni? Conheci! Pois eu ganhei dele offline! Rato ficou retado que eu ganhei dele offline! Vocês nunca assistiam a luta não viu Rato? Eu ganhei dele offline, sério mesmo! Eu vou pedir... Eu vou pedir... Eu vou pedir o canal... Eu vou pedir o dono da Venom para me transmitir a luta. Se ele deixar, eu vou transmitir a luta para vocês verem. Eu e Rato Offline, na moral. Sério mesmo. Porque o canal é do dono da Venom. Eu vou pedir ele para me transmitir a luta. Se ele deixar, eu vou transmitir a luta eu jogando com Rato Offline. Eu não vou na casa de ninguém se eu for de São Paulo. Bom dia, Caio! Alguém está me transmitindo. Boa! Ah, esse boneco! O que é bom eu vou ter, agora? Vejo aqui. Eu vou virar uma porta. Vamos lá! Estou aqui. Vamos lá! Ah, e esse boneco... Galera, não se esqueça de deixar o like. Conteúdo top. Galera, eu estou fazendo estreias na parte da manhã, às 11 horas. Eu estou fazendo estreias lindas. Então, eu quero que vocês deixem bastante like nas estreias. Para mim estar fazendo conteúdo assim sempre para vocês curtir, beleza? Tamo junto. Deixa bastante like. O Joker parece que é maluquíssimo. Olha, parece que é maluquíssimo. Sabe o que eu gostei de São Paulo? A gente compra milho. A gente corta o milho e coloca na vasilhinha. A gente come de colher. Olha, tá vindo Bore Komm! Olha, boa sorte! Isso quer uma sacanagem essa mulher. Olha, essa Karen! Essa mulher, 大根, essa cara... Isso é uma sacanagem! Eu não vou na casa de ninguém, não, Jockey. Eu vou no Espírito Santo, na casa de Ralph AK. Respeita! Moço, vou aí na sua casa. Eu vou fazer isso! É isso aí, não, Jockey. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí, hein? Eu vou fazer isso aí, né? Eu vou fazer isso em conta de mim. Sério, meu. Se eu for no Espírito Santo, eu vou na casa de Ralph K. Sério, meu. A casa dele é muito chique. Hein, sei lá. Respeita. Já pensou eu, hein, moço? Nós fazemos uma live lindíssima, amigo. Nós dois offline. Ralf, sem CD, mandou R$ 2. Juninho jogou muito contra o mestre. Se acha que KBC se sai bem nesse campo diagonal? Cabecinha? Campo diagonal? Cabecinha é o único player que vai poder pegar os bonecos. A galera tudo vai falar que favorece ele no campeonato. Eu não comecei esse campeonato ainda porque falta três vagas. E eu estou selecionando os players... Os players que... Que... Estou vendo o jogo demais de Atena! Nossa, que counter bem aproveitada, amigo. Eu estou selecionando mais os players que não faltam no dia da luta. Sério mesmo. Estou selecionando na dedo mesmo mais os caras que não faltam no dia da luta. PNX, lindamente. Eu acho que... Sim, ele está jogando muito bem. Está indo muito bem. Se ele controlar, ele consegue... Chegar no ponto 3 também. Salve, Diego! Tamo junto! Vou levar o Jinin pra comer... Em casa... Qualquer Jin... Que que é isso? Que que é isso? Tem tudo aqui pra fazer live, mano. Eu sei que sua casa é um palácio. Qualquer pessoa queria estar aí. Salve, Nick! Tamo junto! O que é esse... Não, não! Apenas uma jogando. O Junker! O Junker! Tem uma jogador que tem que ir. Com barreira pra treinar. O Junker! Você tem que ir. Com barreira pra treinar. Hahaha! O Junker gosta do inferno. Já importa. O Junker! 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 Ai, meu Deus, a Atena é de bem-vinda, amigo. Zequilipra mandou um real. Juninho, essa madrugada, irei te visitar e aguarde. Ai, por meio do pé que está lá, meu Deus do céu. Sai, bicho. Está amarrado em nome de Jesus. Sai para lá. Sai para lá. Sai para lá. Meu Deus, Regis Lima! Resmima, vai dormir! Meu senhor! Resmima! Calma! O PK vai participar de campeonato. Vou fazer um campeonato horizontal. Para ele poder participar. Acabar o diagonal, vou fazer um campeonato horizontal para o Ralf e o AK participar, galera. Na moral. Vai ser top, não vai, galera? Vai ser top demais. Já pensou o Ralf e o AK? No torneio? Que lindo, né? Bom dia, Caio! Tamo junto, cinturando. Vai, ó Joker! Olha lá, o boneco é uma maravilha lá. No... Vai! 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 Mois boneco é impossível, mano! Nossa, o BN joga, 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 joga! O boneco faz um golpe, já é. Galera, faltam 12 likes pra nós bater a meta aí de 400 likes, então deixe bastante like pra bater 400 likes, beleza? Estamos juntos. Respeita! Valeu, Matheus! Estamos juntos. Hoje eu vou terminar a live mais cedo, acabar essa luta que eu jogo aqui. Tô patrocinada, Fabricio Bentes, amigo. Respeita! Sabe o que deu vontade de tomar? Não é fácil. Sabe o que deu vontade de tomar? Eu quero agradecer Jorge Henrique e Jorge Aristolete, Aristoteles, Deus abençoe. Valeu, dois Jorge, tamo junto. Valeu, dois Jorge, tamo junto. Valeu, dois Jorge, tamo junto. Hoje eu joguei com o cabecinho no finalzinho da live pela face dele, ele tava muito abatido. Você sabe o que é isso? Cansaço, galera. Você já acredita? Cansaço. Mulher, filho, trabalho. Aí eu joguei nas páginas. Nossa. Pela cara dele, no finalzinho da live da rapaveca ali era... Nossa. Como é? Não sei como é que ele veio. Sério mesmo. Pela cara dele no finalzinho da live da rapaveca, ele tava muito confortável. Muito mesmo. Pior que ele diverte, né? Que a galera na live ainda não é rua, brinca. Ele é sempre respeitoso, né? Ele não falta desrespeito com ninguém. Não tem nada mais. Nossa. Pior que isso. Pior que isso. Pois é, ele tinha jogado uma luta antes contra a banana. Pela amante. Como é que ele ganha? Pior que isso. Com essa lecada é difícil, vocês não tem ideia, ele bate o leque certinho, mano, é difícil. Ai, esse é muito bom. Olha! Nossa, esse é muito lindo. O Bane está indo até bem, né, galera? O Bane está indo até bem, mas ele não está conseguindo buscar, está muito difícil. O Bane está indo até bem. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Feliz que Vuela deu os dois movimentos. Ele não fez aquilo. Maravilhosa Atena, amigo. Tá doido? Lindíssima Atena, mano. Tá doido? Salve, Maxi lá! Tamo junto! Atena, mano. 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 Aí o cara desiste da FTR, né? Pessoal, já tá chegando no finalzinho do conteúdo, então deixa aquele like top pra fortalecer. Não esqueça, beleza, pessoal? Deixa bastante like, galera. Deixa bastante like, porque assim a gente tá sempre somando, fazendo só conteúdo top. É a culpa sua, aí. E aí 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 Tchau, tchau. Meu Deus, morais! Hora dessa! Tchau! 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 Smerdinha está com nada, mano! Professor Girafales mandou um real e dez centavos. Você é igualzinho, gordinhas. A cabecinha estava cansada. Eu estava cansado. Você é igualzinho, gordinhas. 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 Não é que o boneco pula. O boneco chega perto da mulher e aperta o botão D. Ah, pelo amor de Deus. Abuso, distorte, cagada, tudo misturado. Está doido. Poxinhoinho mandou um real. Conta pelo braço amúdico. É um favorito. Caga, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Que ideia favorita? Com dois reais para estender a FT-30. Eu dei a favorita com dois reais para ele estender a luta para ele. Eu dei a favorita com dois reais para ele. O que é isso? Falei! 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 Tu não é que o que é nada? Naao, que é isso? Não, não é isso? Galera, conteúdo top Você não se esqueça Deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho Que você não perdeu os próximos conteúdos Valeu, tamo junto